E tá, que 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 tá E tá, que tá, que tá, que tá E tá, que tá, que tá E só rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês Como vocês podem ver, tá num formato diferente Espero que vocês curtam esse tipo de formato Bom galera, vocês podem ver, meu quarto é uma bagunça Então não reparem, reparem pra mim, ó É, tá bom É o seguinte, esse vídeo não deu, não deu muito tempo de vídeo Então eu quero dar alguns avisos aqui pra vocês também no começo desse vídeo Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho E dê seu like aí rapaziada Pra vocês terem recebendo o próximo vídeo Porque velho, o YouTube tá me bugando Tá bugando todo mundo e tá sendo uma bosta Mas rapaziada, espero que vocês me ajudam Espero que vocês me ajudam nisso Tô tentando aumentar a frequência do canal E eu vou conseguir graças a vocês galera Bora que bora, então é nóis rapaziada E semana que vem, câmerazinha nova aí pra nós Então só vamos galera Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês mano É o seguinte, velho Aquele uninho tá top, top Ele é conhecido como a caixa do capeta Porque Deus me livre aquele negócio rapaziada Ele tem basicamente o que galera Seis grave aqueles painer Aqueles mais antigos, 306 Não sei qual que é rapaziada Mas vocês podem ver lá no vídeo Mano, a caixinha é esquisita A caixa, ele só tem dois bancos É um assaveiro né rapaziada Como vocês podem ver E recentemente galera, eu acabei não gravando Ele trocou de roda Se eu não achar a foto dele Eu vou deixar a foto da roda aí pra vocês Aqui ó, essa rodinha aqui Mano, a roda ficou bem top Casou direitinho com o carro Eu achei bem top E rapaziada, mano Pra vocês terem uma noção Galera, esse carro O... o... Tem um parabriso dianteiro né O parabriso dianteiro tá rachado Do começo até o final De tanto que aquele grave bate Já arrancou o retrovisor Rapaziada, nossa Aquele carro é esquisito Mano, aquela caixa é esquisita velho Só você estando dentro do carro Pra vocês verem O quanto aquela caixa é foda Mano Ainda mais aquele carrinho pequeno Como eu vou montar o meu também O carrinho é pequeno Vai tocar muito bem Vai tocar muito bem Dentro ainda Basicamente dentro Vai tocar Eu custei andar naquele carro Rapaziada Eu custei andar naquele carro Mas mano O que eu tenho pra falar O carro é top O vídeo ficou top Então mano Nem a câmera do celular A câmera do celular Como vocês podem ver né O áudio é bem bom Nem a câmera do celular Conseguiu captar o áudio bem Galera Ele tá basicamente tocando Uma digital 1606 grave Rapaziada Ainda tá passando Um pouco de fome Os graves Mas se ele põe uma 3K2 Uma piramidinha mais top Mano Vai tocar Foda Vai tocar esquisito Vai estralar tudo É perigoso até desmontar o carro Como vocês podem ver também galera Eu não sei se eu gravei Na coluna Tem a porta né Na hora que você abre a porta Na coluna da porta Tá Eu acho que uns 4 trincados De tanto que o grave bate forte E na coluna do passageiro Também Tá muito trincado Rapaziada Quando o grave bate O volante faz assim Velho É muito top E acompanhe no vídeo aí Que eu gravei isso tudo Pra vocês mano Eu acho que esse vídeo Vai ser um pouco mais curto Vocês me desculpem Mas mano Se você curte esse formato aqui Mano Quer que eu grave outro tipo de vídeo Também mano Rapaziada Só vocês deixarem aí nos comentários Que eu tô lendo todos E deixando um coraçãozinho Beleza galera Então mano Fiquem com o vídeo Fiquem com as cenas aí Tamo junto galera Até o próximo vídeo É nóis Fiquem com as cenas aí Bé Oh, isso aqui é um monte de computador? Eu tô brincando na canina Se você enganar na pitadinha Abre a canina, tá? Mas num formato de cabelo ali mesmo Um aparelho comum ali A última vez que você... 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 Seja lá, que você está lá AJPX Seja vossa me inter9 Seja vossa me inter10 Não dá os olhos Não dá os olhos Não dá os olhos Não dá os olhos E fala Eu quero ouvir você Tua vida, tudo que eu quero Não dá os olhos Não dá onde Não dá onde Não dá onde Não dá onde Eu me lio, velho. Bate mais, cê tá louco, véi, tá aí porque ele nem lê isso ainda Bate mais, cê tá louco, véi, tá aí 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 Bom rapaziada, tô saindo aqui da loja lá e tá chovendo como cês podem ver E bom rapaziada, como cês viram, véi, aquele Unim top, 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 tá com seis graves dentro Vou ver se eu encontro esse cara de novo e mostro pra vocês desse carro Velho, quebrou a coluna do carro de tanto som, véi, ele tem seis caras pretas dentro do carro, hein Cês viram tanto que o somzinho é forte, imagina esse carro aqui, vai tremer a lata inteirinha, inteirinha, coitado Cê tá rapaziada, eu tô indo embora pra casa agora, resolvamos os negócios lá em casa, tudo direitinho E qualquer coisa eu volto com vocês, beleza rapaziada, eu acho que esse vídeo vai sair primeiro que o do meu som Que tá chovendo, eu ia gravar hoje ainda Então galera, esse foi o vídeo, se você gostou, não esquece, deixa o seu like aí, ó Se inscreve no canal se você não for inscrito E tamo junto, galera Até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis Tô pra perna, tô no chão, tô perna, me virou revés E se eu cair, conto o pé bem Depois eu saio A boca toda, reto nessa, puxa a vida, ora essa, fico na boca dos pés Um, 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 um dos pés